Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos, pessoal, e hoje eu vou falar com você que está pensando aí será que realmente vale a pena fazer o concurso para carteiros, será que não vale, né? Que não sabe muito bem o que é aí um emprego público, ser funcionário público, tá? Essas situações aí que passam em nossa mente, eu tenho certeza que passa na sua também e eu quero passar um pouco da minha experiência aí com vocês, tá bom? Então, lembrar que eu tenho preparação para esse concurso. Se você quer encurtar o seu caminho rumo à aprovação, vai no link da descrição e confere que eu tenho certeza a melhor maneira para você se preparar para o concurso dos Correios estar aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! E aí, galera, o que acontece é o seguinte, muita gente quer fazer um concurso porque pensa logo no status que aquilo vai oferecer em você poder dizer que é um funcionário público que passou em um concurso, né? Isso aí, às vezes, traz aí um certo glamour para a pessoa, ou pelo menos a pessoa pensa que existe um certo glamour porque a gente sabe que aqui no Brasil, realmente, todo mundo meio que endeusa a pessoa que é funcionário público e que é um sonho de vida para a maioria dos brasileiros, a gente sabe disso. Mas eu quero passar para vocês aqui a real situação, porque depois que você se tornar funcionário, você vai se deparar com a realidade e aí você já vai saber o que vai acontecer porque eu estou passando aqui para você agora. Bem, há mais de 15 anos atrás eu fiz os meus primeiros concursos públicos, um deles foi o dos Correios, inclusive, tive a benção de ser aprovado na prova, mas não passei no teste físico. Depois desse concurso, fiz alguns outros, né? E fui aprovado para a técnica administrativa da universidade, onde trabalhei lá por alguns anos. Mas, gente, eu vou ser bem sincero, eu fiz esse concurso porque todo mundo dizia que era muito bom, né? Ser funcionário público federal e ter as vantagens e tudo mais, então aquilo encanta, todo mundo fala que é muito bom, que é um sonho de vida, e eu fiz, mas sendo bem sincero com vocês, né? Para mim, não foi uma boa experiência, tá bom? Para mim, não foi aquilo que realmente eu queria, tá? Eu fiz esse concurso por diversos fatores, né? Realmente, a questão da estabilidade chama muita atenção, é algo que você, de fato, quer, mas se a gente for levar realmente em consideração aquilo que você quer para a sua vida, bem, nesse caso, não era o que eu queria para a minha, né? Realmente, o que eu gosto de fazer é dar aula. Vocês sabem, eu dou aula de matemática, sou professor, inclusive, aqui eu tenho preparação, concursos de correios, coloco aulas aqui para vocês, né? Gosto muito de trabalhar, sempre trabalhei com concursos públicos, e quando eu me vi naquela situação, eu realmente estava gostando da questão de ter a estabilidade, um salário legal até, né? Ter os benefícios que o cargo oferecia, porém, gente, não era aquilo que eu queria, não era uma função realmente que eu gostava de fazer, não era a parte burocrática, eu não me dou bem com uma parte burocrática, então, eu não pensei, de fato, no que eu iria fazer, eu só estava pensando no que eu iria ganhar, né? E aí é o que eu falo com vocês, você já parou para pensar no que você vai fazer, o que você vai dedicar a maior parte do seu dia, você está disposto realmente a encarar isso, você já parou para pensar, para refletir? Bem, eu sei que a grande maioria de vocês vai dizer que sim, que sonha até com isso, né? Porque se a gente parar para pensar na realidade da grande maioria das pessoas, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas, né, que já trabalham, estão trabalhando onde? Estão trabalhando na empresa privada, e a gente sabe que a empresa privada é mestre em explorar as pessoas e pagar salários baixíssimos. Então, se você está dentro dessa realidade, eu acho que você tem que realmente sonhar em ser aprovado num concurso público, né? Eu falo que naquela época não era bem o que eu queria, por quê? Porque, de fato, dava para me estudar, buscar mais coisas, aquilo que eu queria que realmente era ser professor, né? Mas a gente tem que pensar realmente na nossa situação, né? Para a gente conseguir tomar uma decisão certa. Pode ser também que você esteja na situação que você estuda e, às vezes, não tem dinheiro nem para pagar uma passagem, e aí como é que fica, né? Então, muitas vezes, os Correios podem ser aquela oportunidade para você se inserir no mercado de trabalho, entender o que é trabalho, ver se realmente você está gostando daquilo, quais são as oportunidades que você vai ter ali dentro, e aí sim tomar uma decisão, se você quer continuar, se você quer ir para outra coisa, né? Ou se você simplesmente quer desistir e quer voltar para onde você estava. Isso pode acontecer também, não tem problema nenhum. O que eu queria falar com vocês era isso, abrir os olhos de vocês para a realidade. Não fique olhando só para a questão do salário, vantagens, está certo? Estabilidade, né? O status de ser aprovado em um concurso público e ser um funcionário federal, tudo isso muito legal. Inclusive, os Correios é uma empresa que está aí se reestruturando completamente, né? Então, a gente vai ter nos próximos anos, sem sombra de dúvidas, um novo Correios. Então, eu acho que realmente vale a pena o investimento agora, por vários fatores, tá bom? Mas quem tem que pesar tudo é você, tá certo? Pese direitinho, veja se você não tem outras oportunidades que possam ser melhores dentro daquilo que você quer para a sua vida, tá bom? O importante é isso, porque tem muita gente que às vezes nem nunca parou para pensar, né? Ah, não quero isso. Não, está só realmente vendo se surge alguma oportunidade e realmente pode ser essa a oportunidade que você estava esperando, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, se você vai fazer o concurso dos Correios, quer estudar, a melhor maneira para você estudar, está aqui. O link está na descrição. Então, vai lá, dá uma conferida que eu tenho certeza é a melhor maneira para você ser aprovado, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu! I don't know what you want. 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 Obrigado.